Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Queremos mostrar para vocês este motorhome, motorhome também um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver e também com preço aí muito acessível. Então, se você quer um motorhome já pronto, motorhome barato, está aí uma oportunidade para você já cair na estrada e fazer um teste, se é isso mesmo que você quer, tá bom? E aí está, motorhome muito top, hein? Olha, bem diferente também. E se você não é inscrito, se inscreva, deixe aquele like aqui no vídeo, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E se você já é inscrito, nosso muito obrigado, tá bom? E com a gente também compartilhar o vídeo aí no grupo que você participa, isso também ajuda bastante, tá bom? Olha só no detalhe para você, estamos falando, pessoal, do motorhome Chevy Bus 1983. Exatamente, direção hidráulica, tem turbina, motor a diesel, direção hidráulica, né? Isso também é bem bacana. A mecânica, segundo o proprietário, está tudo em ordem. Tem placa solar, aquecedor também de passagem. Então, é um motorhome bem completinho, né? É um veículo um pouco mais diferente, um Chevy Bus 1983. Veículo bem legal, todo em toda a lateral deste veículo. Janelas específicas para motorhome, como vocês podem ver. Motorhome bem compacto, mas bem bonitinho. Antigo, né? Claro, motorhome um pouco mais antigo. E o valor também bem em conta. Então, vale a pena você dar uma olhada, se você gostou também do veículo, né? Quiser saber mais informações sobre ele, porque a gente não tem assim tantas informações que o proprietário nos passou. Mas tem o contato dele aqui, você pode falar já diretamente com ele, tá? A gente manda um WhatsApp, com certeza ele vai ajudar vocês, tá? A tirar dúvidas e ver mais sobre este veículo. No detalhe para você, rodado duplo aí na traseira, como a gente pode observar na imagem, né? Aparentemente, aí está tudo bem inteirinho até, né? A lataria, a pintura, as sinaleiras, essa parte do painel traseiro também tem engate de reboque. Está tudo aí muito bem cuidadinho, tá? O veículo se encontra em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tá? Então, se você mora perto ou quiser dar uma olhada no veículo, tem o contato do proprietário aqui embaixo na descrição. No interior, então, tem cortininhas para dar mais privacidade também nas janelas, nessa parte da frente da cabine do veículo. E olha só o painel dele, como é por dentro, então, para vocês terem uma ideia melhor, né? De como é essa casinha sobre rodas que a gente está mostrando para vocês. É um veículo um pouco diferente, a gente não vê todo dia por aqui. Olha só no detalhe, então, tem o ventiladorzinho que o pessoal colocou também. Ali, uma mesa que o pessoal fez ali no meio do lado aí do motorista, né? Então, aparentemente, está tudo em dia também. O painel, olhando pelas imagens, está bem inteirinho também. Ele não passou o consumo que esse veículo faz, né? É um motor a diesel, então, provavelmente, seria bem econômico, motor forte também. E a parte interna, no detalhe para você também. À esquerda, temos ali a cozinha, uma pia. Depois, tem bastante armários, então, para guardar suas coisas, né? Tem essa mesa central também. E depois, tem esses sofás que viram uma cama que você pode montar ela quando você vai descansar à noite. Então, aí, essa mesa também é retirada e vira uma cama. Olha só no detalhe para você. Então, a montagem, como ficaria, né? Depois, coloca os estofados aqui em cima também. E mais uma madeirinha nessa parte da frente aqui. Fica uma cama bem grande, bem confortável. Janelas também todas com cortinas, para dar mais privacidade no interior do veículo, no interior dessa casinha sobre rodas aí. No detalhe, então, para você, um ângulo mais aberto. À esquerda, então, um fogão com forno. Um fogão padrão de casa, que o pessoal colocou, né? No motorhome. Mapia, torneira também. Tudo bem prático também. Tudo fica bem próximo, né? Que é um motorhome um pouco menor. Um veículo mais enxuto. E o valor também, já já vou passar para vocês. Que o proprietário, então, está pedindo para este motorhome aí que vocês estão vendo na tela, pessoal. Ao fundo, então, a cama. Olha só, para vocês verem como é fácil também de fazer a montagem, né? E fica bem prático. Você pode aí montar e desmontar com facilidade. O veículo, então, se encontra no Rio de Janeiro. O contato do proprietário vai estar aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Se você ficou em dúvida, você pode falar diretamente com ele. A CNH ele também não colocou, mas eu acredito que dá para dirigir com a CNH B, tá legal? E aí está o valor, então, para você. R$80.000, tá? Essa é a pedida. Isso aí é um valor que, às vezes, o pessoal pede para a Kombi, né? Então, esse veículo já é um pouco maior. Motor a diesel também. Tem banheiro. Banheirinho também completo, como a gente pode ver aí. Tem vaso, tem chuveiro, porta-pote, banheirinho aí muito bom, tá legal? Espero que vocês tenham curtido aí esse motorhome que a gente trouxe, um pouco diferente. Já deixe nos comentários se você gostou desse veículo e do valor também, se está dentro aí da proposta que esse veículo oferece, tá bom, gente? Então, muito obrigado por ficar até o final desse vídeo. Já deixe aí nos comentários, se você ficou até o final, de qual estado você assiste os nossos vídeos, para a gente ficar sabendo, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.